O Tela 1 Debates está de volta e hoje nós estamos tratando sobre o tema sensacionalismo na mídia. O Guy Debord, no livro dele Sociedade e Espetáculo, ele disse que a principal produção da sociedade atual é o espetáculo. Vocês concordam com essa afirmação? Acha que a população necessita desse espetáculo da notícia? Eu não sei se a população precisa, a população gosta bastante. Quando você vai tratar algum assunto, qualquer que seja, e eu vou te dar um exemplo, você pode ter jornais como A Tribuna, que o Rafael foi editor, você pode ter outros jornais, seja o Estado, seja a Gazeta do Povo, não importa qual, e você ainda tem os produtos de radiojornalismo, de telejornalismo. Independente do veículo que você pega, se você pegar uma mesma notícia, ela vai ser trabalhada de formas diferentes nessas duas circunstâncias. Então, você pode ter, por exemplo, uma notícia sobre o biarticulado que você vai exibir simplesmente, sei lá, um corpo, uma pessoa quebrada, sangue, ou que você vai fazer toda uma série de reportagens tentando trazer melhorias para o sistema de transporte público de Curitiba. Veja, são dois assuntos que tem gente que consome, tem gente que gosta. Tem a pessoa que vai querer pegar aquele jornal e ver a pessoa ensanguentada, morta, quebrada, e tem a pessoa que vai preferir assim, não, eu estou mais preocupado de que isso não aconteça comigo, então eu prefiro que seja feita toda uma série de reportagens, se for preciso, que não mostre sangue, mas que trabalhe isso. Então, veja, nos dois casos, você vai ter que propor para o teu leitor, telespectador, ouvinte, um produto que fique interessante, para ele ficar interessante, você vai ter que chamar a atenção dele de algum jeito. Então, mas a partir desse momento, por exemplo, nesse fato que você disse de um ônibus, de uma utilização, um serviço ruim, as reivindicações da população, elas são tratadas de uma forma um pouco mais sensacionalista. Existe uma forma de reverter isso e tratar como simplesmente uma reivindicação, sem usar do sensacionalismo, em cima? Olha, eu acho que a forma como você apresenta, é lógico que importa, mas o teor da reportagem é o que é o mais importante. A gente teve casos recentes, se você procurar no último ano, juntando o tema que está sendo tratado com o transporte coletivo, como ele falou, que todos se lembram aqui do acidente do Ligerinho na Praça Tiradentes. Foi um acidente, morreu gente, pessoas ficaram feridas, houve danos ao patrimônio, e se tratou também da qualidade do transporte na época, porque se pesquisou se aquilo foi um problema do ônibus, do coletivo, se foi um problema do motorista. A gente teve outro caso recente daquela moça que caiu do Ligerinho, de uma porta que se abriu enquanto o Ligerinho estava em movimento. Também se tratou sobre qualidade de ônibus, sobre... Mas é inegável que entre tratar, se o ônibus tem qualidade, se ele quebrou ou não, tratar de uma vida que se perdeu, ou de uma pessoa que quase perdeu a vida, é lógico que é mais importante tratar da vida da pessoa. Mas esse fato até em si, do acidente da Tiradentes, houve muita exposição do que estava acontecendo naquele momento, das pessoas no chão, ensanguentadas. Foi mostrado isso, por exemplo, em vários jornais, ao meio-dia, no horário do almoço. Tudo bem que o fato aconteceu pela manhã, deveria ser mostrado. Mas mostrar isso, as pessoas ensanguentadas no chão, é necessário? Mas isso daí é uma coisa que vem, vamos dizer assim, Império Romano, as pessoas visitavam e gostavam do Coliseu, por causa dos jogos, porque tinha sangue. Quer dizer, é o que eu estou te dizendo, se é bom ou não é entre os jornalistas, é uma discussão. Mas independente do que a gente discuta aqui, chegue a um coeficiente, quando você traz isso para o público, o público gosta. Então, quando você tem, por exemplo, isso que você falou, tinha lá emissoras entrando ao vivo, jornais tirando muitas fotos, rádios, captando seus áudios, enfim, da dor e tudo mais, para passar aquela circunstância. E aí, claro, existe aquela pessoa que vai trabalhar a questão assim, olha, imagina um jornal entrando ao vivo ali, uma televisão. Vou falar disso que é a minha área, mas existe a televisão que vai falar assim, olha, aqui ao meu lado está realmente uma situação muito difícil, tem pessoas feridas, ela vai dar uma descrição e você, de fundo, você está vendo pessoas se movimentando, paramédicos, ambulâncias, ou você pode simplesmente colocar a câmera em cima do cara realmente que está no chão. Aí você me pergunta assim, qual que é a forma que mais me agrada? Eu prefiro não ver aquilo, entendeu? Eu acho que é um excesso de realismo, pelo menos para mim. Então, a partir disso, de imagens fortes que são mostradas pela imprensa, que podem afetar negativamente a população, em alguns casos chamam a mais atenção do que outros. Essas perguntas vão ser respondidas agora na matéria de Daphne Ruschka. O sensacionalismo na mídia jornalística é muito recorrente. Quando pensamos nesse termo, imediatamente o que vem à cabeça são casos como o da menina Isabela Nardone, da advogada Mércia Nakashima, e o mais recente, a tragédia do Realengo. O que todos eles têm em comum? Passaram muito tempo sendo divulgados diariamente na televisão, muitas vezes com notas e informações repetidas. Sofreram do chamado sensacionalismo. O objetivo é bem objetivo mesmo. É fazer com que a sociedade saiba em que cidade que ela está vivendo, em que cidade que ela está morando, em que pé está a segurança. Esse é o objetivo. A pergunta mais importante nesse caso é por que alguns programas sentem a necessidade de insistir tanto em um determinado assunto? Por que uns casos têm mais atenção midiática que os outros? Tudo depende da forma em que o crime é cometido. Tem o crime de homicídio, que é um fato de momento, que a pessoa está brigando, de repente saca de uma arma no calor da discussão, briga de trânsito, por exemplo. Agora tem os crimes que são premeditados. Por exemplo, o assassino, aquele frio, aquele calculista. O chamado sensacionalismo, muitas vezes, exibe imagens fortes de acidentes e assassinatos com a intenção de chocar o público. Será que essas imagens têm algum impacto positivo ou negativo na sociedade ou servem só para chamar a atenção do público? Positivo porque põe essas pessoas para pensar a segurança delas, o porquê que aquilo está acontecendo, que aquilo é uma realidade que realmente ocorre, o quanto ela pode ser danosa e o quanto ela pode ser modificada. E ela pode ser, assim, também destrutiva, no sentido de que possa ter seguidores que poderão, por algum erro, talvez interpretação ou alguma doença, digamos assim, ou dificuldade maior de si mesmo, levar a praticar isso, ou seja, uma influência má. Como a gente viu ali na matéria, essa super exposição de fatos em algumas matérias, você acha que isso não cria, que a população acabe agindo como juízes, isso interfere em investigações da polícia por causa daquele crime? Não, não acho que chegue nesse ponto. Agora, a gente tem que pensar, tem coisas que a população não vê e quando a gente fica sabendo, e eu fiquei muito decepcionado com o meio jornalístico, com a imprensa, meio que eu faço parte, inclusive, a tragédia do Realengo, por exemplo, que foi citada ali, é muito mais feio. Primeiro que eu não achei feio, eu achei que tinha que mostrar ao cidadão o assassino lá e toda a exposição que deram para ele, eu acho que tinha que ser dada porque um garoto daquele não pode fazer o que fez e de repente se matar e acabou. A vontade que a população tinha é que ele tivesse sobrevivido e que cada um pudesse ir lá e dar um cascudo nele. Mas eu li sobre coisas muito mais feias nesse caso, que foi no dia que as crianças voltaram à aula e sobre as emissoras de televisão e rádio combinando entrevistas com as mães, sabe, emissoras falando, não, você vai até lá e faz cara de choro, vem andando até aqui, trazendo teu filho, sabe. Então, essas coisas que depois vão para o ar e ninguém sabe, que parece uma coisa graciosa e que ninguém sabe o que foi feito para aquela família fingir ou participar de um teatro. Aí eu acho que a imprensa deixa de fazer o seu papel. E, Félix, você acha que essa super exposição de repetir o fato várias vezes, aquela notícia várias vezes, ela é pelo capitalismo em si ou porque tem essa necessidade de informar mesmo? É, a gente vai fazendo o que o jornalismo chama de switch, né. Você vai suitando aquele assunto diversas vezes porque vão surgindo fatos novos até que ele perca validade diante da população, né. Então, enquanto aquilo ali está tendo validade, enquanto aquilo ali está vendendo seu jornal, está vendendo seu programa de televisão, de rádio, você vai achando fatos novos. Agora, os fatos novos, é isso que eu falo, eu concordo com o Rafael nesse sentido, eu também não me preocupo muito, assim, não é o que me desagrada, por exemplo, é o fato, simplesmente o fato de ser sensacionalista. Não, isso não. Eu acho que o importante é assim, se for uma informação precisa, se você tem aquilo ali, é válido. Como ele citou um caso, eu vou citar outro, eu já soube de jornalista, de grande emissora, fazendo matéria nacional sobre enchente em Santa Catarina, e a enchente já tinha acabado, a água já tinha baixado, já não tinha mais ninguém desalojado. E o repórter de televisão, ele pegou um cachorro, jogou no meio de uma poça d'água para dizer, olha, fecha lá, fecha lá, que daí eu vou dizer que está indo, olha os animais aqui, este cachorro ficou ilhado, sabe? Então, esse tipo de coisa, aí você não está sendo sensacionalista. Para mim, todo jornalismo, ele acaba sendo sensacionalista. Causando sensação, precisa causar. Exatamente. Agora, isso daí já foge do jornalismo, já passa a ser teatro, uma encenação, uma coisa até antiética. A gente já continua aqui essa discussão, porque o Tela 1 Debates vai para um breve intervalo e voltamos já. TELA 1 Debates